Olá gente, sejam bem vindos a mais um vídeo, estou aqui na Rocinha, vim aqui na casa de dona santina, a casa dela aqui ó, está ali na labuta, encontrei um pé de lima aqui, é lima ou é lima dona santina? Laranjeira, olha o ninho aqui de rolinho, encontrei aqui, mostrar aqui a casa dela, feijão de arranca, feijão de arranca, faz tempo, faz ano que eu vi, feijão de arranca, viu gente, faz ano, faz ano, e aí Luiz, olha quem encontrava aqui, dona Neuza, eu procurei quantos vídeos ela já fez hoje, viu gente, eu ficar calado, é isso aí, dona Neuza aqui ó, eu não vou andar correndo não, tem que esfriar minha cabeça, dona santina, na luta aqui, eita menina, todo dia tem que ter essa luta, aí gente, aqui é uma mulher guerreira também, aqui ó, aqui é onde os bichinhos brutos comem, e tem que ter limpeza, nós não queremos o prato de nós lavados, é verdade, e nós queremos o bichinho, os bichinhos animais querem também, é verdade, tem que ter limpeza, né, aí todo dia tem essa obrigação, minhas filhas, todo dia, é todo dia, isso aqui foi a mulher, a velhinha que fez, sabe a velhinha, dona santina, dona santinha, ela que fez, ajudar de dona Cidinha, aí ó, primeiramente de Deus, né, ajudar de Maria Auxiliadora e dona Cidinha, que fez o cocheira, como é que chama aí, é a cocheira, cocheirazinha, né, aí gente, foi ela que fez aquilo, né, e já fui convidada para fazer outra, muito bem, vai arrumando ele, tá vendo, a de Luiz, que vai fazer aí o da azuvelha dele, pronta, pois vai dar certinho, ele vai me buscar e eu vou fazer chique, ele tá no pé, vamos lá, para nós mostrar ela fazendo, ó, ele tá no lapé, ela vai sair chique, porque ali eu vou orientando mais eles, vamos aprumando tudo no giro certo, porque aqui saiu o toqueira, banda de tijolos, né, não sai, poxa, mas tá, é bom, viu, dona Neuza, doido, era só eu e a menina de dona Neuza, Mariana, tem o trazer de dona Neuza, tá vendo aí, ó, aqui tem a casinha, né, a casinha foi eu que fiz, ó, tá vendo aí, gente, ó, foi ela que fez aqui, ó, tudo, é bom, né, porque aqui, os bichinhos não comem no chão, né, é, aqui, ó, olha aí, ó, e sempre na luta aí, ó, é, 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 é aquelas ovelhas que a gente encontrou na roça, é, aí vem tudo para aqui, é, elas tomam aí dentro, tá vendo aí, é uma briga quando eu boto, aí todo dia elas tem que trair para cá, no caso, tem, todo dia nós traio e leva, aqui não é eu, as minhas não deixam na roça, tem que trair para casa, aqui ela foi a versante, nós cavou os buracos, firma, fiz, eu estou ensinando a cadeira para cobrir, tá vendo aí, não, aí já dá para, se dá para uma ovelha, um cabo pode ficar aí na chuva aí, que tá, mas cai debaixo que não leva a chuva, não é, não é, é verdade, aí pode ficar debaixo na chuva todinha, eu não vou pular aqui, que pode ser que eu caia, ela pulou e tu não caiu, tu não caiu, mas é que eu estou segurando aqui, segurando para você pular, segura aí esse danado aí para pular aqui, olha, é, não dá para, mas pula, é, não tem que pulou, tá vendo aí, é, menino, tem que pular, tem que pular, rapaz, ela nessa idade pulou, você não vai pular, agora eu não pulando, porque eu estou muito gordo, né, aí gente, ó, firme, viu, aí tá, ó, tá vendo, feito por as mãos da mulher isso aí, viu, tem que pular na mão de mulher aí, tá vendo, aí dá para botar a renda aí debaixo e se balançar, viu, dá para tocar no povo ainda, ó, como vocês verem essa mulher que é uma mulher guerreira no canal de meu amigo Eolando, é, essas armadas aqui vai ser por ela, tá vendo aqui, ó, tudo é ela que faz aqui, ó, e não para não, né, dona Santinha? Não, é tirando a bolsa, porque faz essa limpeza todo dia, aqui é aquela de burreguinha, né, a gente também é burreguinha, aí, tá vendo aí, aí o barco a bichinha não dorme, tá perdiado, tá certo, tem que manter a limpeza, né, então aí gente, aqui é o dia a dia da mulher sertaneja aqui, ó, a mulher guerreira, é isso aí, estamos aqui na, se já choveu dois aqui na Rocinha, não é isso, dona Santinha? É isso mesmo. Então aí gente, vamos deixar o joinha, porque aqui merece um joinha bem firme mesmo, porque... Deixem aí um joinha no canal e meu amigo Eolando, isso, eu não digo o nome direito, mas... Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. E deixem aí um joinha, quem não for inscrito, se inscreva, é, deixando aquele comentário de, só de coisas boas no canal, isso é positivo, né, que ele é uma boa pessoa, né, gente. Obrigado. Na pessoa desloca lá de Verdejão, pra gente fazer um vídeo aqui, nesse sertão, de nós, é porque tem a boa vontade, já é uma boa pessoa. É, eu digo mesmo com a senhora, igualmente, viu, porque a gente gosta de estar perto das pessoas que... Amigo, né, Luiz? Nós estávamos na roça com pouca chegada. Foi, ó, pegamos elas na roça lá, na labuta lá, na enxada. Nós nem sabíamos. Catando feijão. Mas rapaz, como é que pode um negócio desse, hein? Essa pessoa dorme até nove horas, tu acha? Já ferrou o almoço? Já. E é isso, gente, então... Eu acho que meu feijito aí não vai ficar aqui, que ela vai pedir ajuda. A Luê vai deixar lá de Verdejão. Vai. E é? Ah, pois vai logo deixar, homem. É o tempo que eu vou... Você vai tomar banho? É porque eu vou postar o vídeo ali de Dona Dodô. Eu vou ajudar ela ali. Aí é o tempo de ir lá, né? Então é isso, gente, ó. Aqui foi ela que fez aqui, ó, Dona Santina. Ó, aqui é o que foi ela que fez, Dona Santina. Foi eu que fiz aqui. Foi com a ajuda de Deus e de Dona Cidinha e de Maria, auxiliadora. Eita, é isso aí. Obrigado, Maria. Obrigado, Dona Cidinha. Que hoje as uvejinhas como aí, tranquila. Tá vendo aí, ó. Graças, né? Elas aí andando por dentro e comendo. Tá vendo pouco. Bem feito mesmo, viu? Pode parar bem, viu, Dona Santinha. Obrigado. Aqui é a casa dela ali, ó. Casa da Dona Santinha. Se quiser mostrar por dentro, pode mostrar. Tem nada errado lá. Que coisa boa. Pois é. Então é isso, gente. Estamos aqui na casa da Dona Santinha. Já estivemos na roça dela. E tamo junto, viu? Desejo pra senhora muita saúde mesmo. Pra continuar a saúde. Também, amém. Obrigado. Felicidade sempre. E eu desejo também pro amigo aí. E pra todos da família também. Amém. Muito obrigado. Pai, mãe, irmã. Muito obrigado. Sobrinho. Família toda, né? Família toda. É isso aí, gente. Então eu estive aqui, Dona Santina. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. O canal de Dona Dodô. Que ela faz parte também. Que ajuda. E é isso, gente. Tem que estar perto das pessoas que a gente gosta. Do povo. Mostrando, né? É. A força da mulher sertaneja. É verdade. A verdade é essa. E vai meu alô aí pra... Aniel, Laninha. Aniel, Aniel. É. Diacis. Deleza. Toda a família deles lá. É isso aí. Deixando meu alô e um abraço. É. É. Palaí dali. A sobrinha de Dodô. É. Aquela ilha. Só gente boa. É. Então é isso, gente. A gente encerra o vídeo aqui. Com essa mulher guerreira. Com essa mulher amiga. Trabalhadeira. Enfim. É isso. Então inscreva no canal e deixe joinha. Fiquem todos com um beijo. E até o próximo vídeo. E assim o senhor... Permitir. Permitir. É isso aí. Tchau. Tchau.